É, o cafezinho ficou só nós, né? Nós dois. Nós quatro. É, nós quatro, né? Savaninha? Savaninha, olha lá, olha lá. Rubeirinha. Eu já vou descer pra ver como é que eles estão. Tá. E aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hã? Aqui tá tudo bem. Você não tem nada pra me falar de ontem, não? De ontem. Voltando da minha mãe. Ai, não, não me lembra. Ai, amor, tá difícil, né? Só tô trabalhando torrado de ovo. Tive que parar no meio da rua, cara. Isso só aconteceu comigo uma vez. Que você tava dirigindo. E eu tinha bebido muito. Que eu tive que parar no meio da rua pra fazer... E a sabine passou e pegou você no flagra. Pra fazer o que você fez na calçada. É. Eu lembro. Eu lembro. Eu passava lá na esquina e falava pra esquina. É. Ai, gente, que eu montei. Eu tava trazendo a Bela embora pra casa. Deu um enjôo nela. Tive que parar no meio da rua. Ai, credo. E eu falei pra ela que eu só tinha visto isso comigo mesmo. Quando a gente namorava, eu enchi o caco e ela teve que parar no meio da rua. Eu parei. Eu tava dirigindo. E minha mãe pegou no flagra eu ainda. Pegou. Tô brava, hein? Tchau, tchau.